fala pessoal como é que vocês estão tudo bem eu tô bem e hoje a gente vai gravar mais um vídeo aqui para o nosso canal seja muito bem-vindo aqui ao canal seja bem-vinda mais um vídeo a você que ainda não me conhece meu nome é Felipe eu sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Campinas interior de São Paulo hoje é sexta-feira dia 28 de julho de 2023 e a gente vai sair para a rua agora são exatamente 20 para as 11 da manhã pretendo trabalhar até umas 9 10 da noite hoje vou tentar bater a meta que a 200 reais mas espero fazer um valor acima disso se você ainda não é inscrito do canal se inscreva aqui deixa seu like no vídeo deixa um comentário curte compartilha porque isso me incentiva a trazer novos tipos de conteúdo aqui para vocês qualquer dúvida que vocês tiverem pode deixar aí nos comentários que vou estar respondendo todo mundo então é isso sem mais bora lá para o vídeo vale então tomo zeradinho aqui no trip zeradinho na uber tô com celularzinho um pouco melhor agora vai dar para vocês enxergarem melhor as corridas vamos tá iniciando aqui e torcer por boas corridas então aqui tá pessoal hoje eu vou trabalhar com os três aplicativos tá vamos ligar aqui a 99 também não compensa tá não vou fazer saindo de casa vou bater uns dois quilômetros de lata para chegar até a praça do campo grande de lá eu tenho certeza que vai tocar boas corridas e uma corridinha aqui pela em driver nove reais e cinquenta analisei a corridinha de nove e cinquenta dois quilômetros foi bater no latro então corridinha de 2.7 quilômetros tocando uma corridinha pela uber aqui seis sete quilômetros 11 reais não vou pegar porque tem um dinâmico aqui tá para tocar uma corridinha melhor queria mostrar um pouco da minha taxa aqui pessoal vocês lembram que o alguns vídeos atrás ela tava em oito por cento né já consegui aumentar lá para 15 então tá melhorando aqui minha corrida média na uber galera como estamos num horário de baixa demanda eu vou acabar aceitando essa corrida aqui ó 20 quilômetros 25 reais mas ela vai levar eu pro campina shopping então vai ser interessante essa corrida aqui pelo posicionamento tudo bem bom dia sirlene né seja bem-vinda viu fica à vontade deu na localização da localização da casa do lado é no campina shopping né então peguei uma corridinha curta aqui pela uber sete reais e cinquenta tudo bem fechado amigo tudo entra aí como é seu nome igor seja bem-vindo Igor fica à vontade viu vamos lá você tá indo pra padre josé dos santos uma escola isso né pois não vamos lá então finalizei a corridinha aqui pela uber corridinha curta e o passageiro tava indo buscar o irmãozinho dele na escola e ele avisou que ele teria que voltar perguntou se eu faria a corrida né de volta para ele e eu disse que sim passageiro muito gente boa e pra ele o valor da corrida deu seis e pouquinho ea uber me pagou sete e aí ele perguntou quanto eu cobraria pela volta então eu fiz a corrida de volta para ele por dez reais então entre ida e volta deu 17 reais para nós corrigida pela 99 aqui ó 10 quilômetros 14 reais 18 minutos jardim campos verdes vou deixar passar essa não vou pegar a uber não tá tocando a uber hoje tá bem parada tá pessoal só acontece pra quem não sabe essas regiões cinzas aqui com esses cifrões é o que indica os ganhos na próxima hora então vamos esperar daqui uns 10 15 minutinhos vamos ver se toca alguma coisa e é isso pessoal aproveitar que está meio parado aqui para trazer uma informação aqui pra vocês no último vídeo teve um inscrito que comentou que se eu trago os os ganhos somente tirando o combustível é um ganho ilusório por causa da manutenção do veículo o que acontece pessoal realmente a manutenção do carro é alta eu já troquei suspensão desse carro já troquei pneus freios embreagem já mexendo um monte de coisa só que é tudo parcelado no cartão então eu tenho sim um custo fixo mensal de pelo menos aí uns 800 reais o que acontece porque eu não trago esses gastos aqui para vocês faria de carro para carro de motorista para motorista tem o seu carro que é diferente o consumo é diferente o jeito que ele dirige é diferente tem motorista que roda mais tem motorista que tem o pé é pesado então varia muito tá então é por isso que eu não trago aqui para vocês mas é óbvio que eu vou ter um gasto fixo mensal ali de manutenção geralmente com 500 600 reais você consegue tranquilamente pagar manutenção mensagem significa que é sem reais 150 reais por semana e se você fracionar no dia da 20 30 então eu não trago esse esses gastos para vocês porque varia de motorista motorista hoje mesmo eu tomei um energético gastei nove reais eu não vou pôr na conta final porque não é tudo o motorista que vai tomar o energético se ele quiser tomar vai sair do lucro dele quando eu posto o meu lucro no final do dia vou ter gastado alguma coisa que eu comi na rua vai ter o gasto de manutenção o ar-condicionado ligado gasta um pouquinho mais então tudo isso vai para o meu gasto só quem é o meu gás se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo específico falando sobre a manutenção sobre esse carro que é um onyx 2014 sobre o que eu já troquei nele desde quando eu comecei aí tudo bem eu achei muito bacana do inscrito ter questionado isso ele também é motorista né ele sabe que tem os custos mensais de manutenção mas como varia não é igual eu já falei aqui eu decido não não trazer para você tem uma corridinha de 17 reais aqui pela uber para ir para a região central de campinas vai dar 12 quilômetros eu tô do lado aqui do passageiro 12 quilômetros só que assim pessoal é trajeta de quase todo rodovia né 101 ali e tal então então é eu acabei aceitando essa é uma típica corrida de que na alta demanda eu jamais aceitaria essa corrida mas como tá parado não tem corrida para fazer só corrida ruim tocando decidi aceitar para a gente aumentar o nosso montante então também não buscar passageira toma 500 metros dela e vamos lá buscar ela vamos buscar ela para fazer essa corrida olá boa tarde tudo bem é carolina né isso seja bem-vinda carolina fica à vontade pode bater um pouquinho mais é rua álvaro miller né na vila itapura isso lá perto da ourozimbo maia pois não vamos lá então finalizamos a corrida de 17 pela uber próximo da ourozimbo maia tá parando por aqui mesmo esperando a próxima coisa tranquila assim porque foi bastante rodovia mas pelo tempo e pelo km é mais uma daquelas que não foi tão vantajosa para nós 26 minutos 19 reais não compensa ainda mais com parada tá não vou aceitar essa corridinha demorada mas pelo quilômetro tá valendo a pena vamos fazer essa finalizei a corrida curta da 99 e já aceitei outra de 9 9 reais pagando 2 reais o km então a gente vai rodar 44 quilômetros e um pouquinho já tô chegando aqui no passageiro 800 metros a gente vai levar ele para o vila brandina boa tarde é luiz felipe né sejam bem-vindos irmão fica à vontade aí viu o filipe é nome de doutor e vocês estão indo para o império lanches pois não vamos lá uma corridinha aqui 6 quilômetros 12 reais então tô indo buscar o passageiro vamos lá então rodamos 96 quilômetros 4 e 15 da tarde mostrar um pouco da peleja aqui para vocês olha a corridinha nossa praticamente um real km não compensa olha outra mesma mesma situação tá bem complicada as corridas então vamos lá 53 reais e oito centavos na 99 na uber 63 reais particular teve aquela de 10 reais e nem driver foram 22 reais então o dia tá bem ruim hoje tá então direcionei a uber a 99 lá para o campo grande porque a minha noiva vai sair a 5 4 e 17 agora então eu preciso pegar uma corrida para lá direcionei aqui os aplicativos e tamo naquele agora decidi e bater no lata a noiva vai precisar ir para o consultório depois que ela sair do serviço então ela vai precisar muito que eu vá então vou ir tocando espero não bater lata até lá tomara que toque alguma corrida no caminho e é isso vamos seguir no trabalho da minha noiva rodei 20 quilômetros para fazer esse corre então no nosso fechamento vou subtrair 20 quilômetros acabei de deixar minha noiva na casa dela já já eu vou descer para minha casa comer alguma coisa depois vou voltar para casa da minha noiva para levar ela para o consultório e aí continuar trabalhando eu ia fazer isso agora porém tocou uma corridinha pela pela em driver uma coisa irrecusável vai dar três quatro quilômetros entre buscar e levar por 17 reais até estranhei um valor bem acima né lente muito bom bom então graças a Deus cheguei em casa ainda não encerrei meu dia tá pessoal vou almoçar agora vou enrolar uma meia horinha vou buscar minha noiva deixar ela no consultório e aí eu vou rodar mais um pouco não sei até que horas mas eu vou rodar mais um pouco então até então tá dando tudo certo pessoal galera então voltei agora para atividade deixei minha noiva no consultório 7 11 voltamos com 127 quilômetros e já aceitei uma corridinha aqui pela em driver tá 12 reais temos três minutos para chegar lá galera então rodamos 198 quilômetros 11 horas da noite tem que tirar aqueles km que eu rodei para buscar minha noiva acredito que uns 20 25 quilômetros então ficou 48 ó como vocês podem acompanhar e mais 35 que a gente vai pôr na calculadora e na 99 foi 115 reais o uber galera mais 126 e teve aquela corridinha de 10 reais no particular então daqui a pouco a gente vai vir para calculadora beleza pessoal vamos de fechamento então aqui na calculadora tá meus amigos 131 40 foi o valor da uber 1115 reais e um centavo o valor da 99 na indrive 83 reais e 25 centavos 10 reais de uma corrida no particular e 7 reais de caixinha 346 reais bruto tá de gasto eu rodei 199 quilômetros mais 25 foi fazendo o corre fora das corridas né 174 então dividido pelo consumo de 12 14 litros e meio pagando 5 49 a um total de 79 reais e 60 centavos né então o nosso total bruto de 346 menos o nosso gasto de 79 e 60 dá um total de 267 pessoal então é isso espero que vocês tenham gostado aí do vídeo foi bem difícil de bater a nossa meta precisamos de muitas horas para conseguir atingi lá mas valeu a pena cheguei bem com saúde não tive nenhum imprevisto que foi excelente consegui fazer por volta de 250 260 reais limpo o que foi bom porém para uma sexta-feira e desde a hora que eu saí até a hora que eu cheguei achei com valor baixo mas se a gente conseguiu atingir a meta já é o suficiente é isso espero que vocês tenham gostado do conteúdo se gostou deixa um like se inscreva no no canal comenta compartilha isso me incentiva a trazer novos tipos de conteúdo aqui para vocês e até a próxima galera valeu